Os festivais são frequentados por família, adolescentes, tem também o pessoal mais velho que vem, tem uma criançada também que vem com os pais, enfim. A senhora veio pra ver alguma banda aqui? Vim fazer o quê? A senhora veio ver alguma banda, tocar? Vim. Qual? Do meu neto que vai tocar agora. Gosto que eles derrem menos e cantem mais, viu? O senhor gosta do rock'n'roll? Gosto. Por exemplo, nós da acústica, nós temos duas pessoas lá de, na faixa de 40 anos aí, um pouco acima, e dois adolescentes. Próxima canção eu fiz pra minha sogra, mas ela sabe que eu gosto muito dela. Vamos lá! Pra gente, na verdade, a gente interage com eles, com a inteligência deles, com a qualidade, a gente, com a experiência, procura fazer uma música fálida. Fálida do dia-a-dia, da casa, dos pais, do país, da história, das coisas que já aconteceram. Nós somos a banda Rock'n'roll, formada por três primos legais. Meio bem legais. Meio bem legais. Bruno, guitarra, Vinicius, bateria e a Jota, vocal e baixo. Mais ou menos. Tenta, né? Putz, esse festival a gente conheceu ali assim pela internet, por via do meu pai, que ele viu. A gente curtiu pra caramba, porque é uma cena muito independente, que é o que a gente tá tocando hoje em dia. Isso! O mais legal é tocar música nossa, porque a gente arranja show em barzinha, esse tipo de coisa, só toca cover e tal. O pessoal não dá espaço pra você mostrar o seu trabalho, que é o que você mais gosta de fazer. Vem no festival pra ver as bandas, ou só pra tomar uma cerveja? Não, pra ver a banda do meu amigo. Que banda quer? Rock'n'roll. Eu queria chamar todos os emos aqui. É agora comparecer todos os emos da pateia. É, comparecer todos os emos aqui. É, não é PM, eu tô brincando. Durante os festivais da Interlude, participam diversas bandas de diversos estilos. São eles rap, reggae, rock, metal. Ou seja, não precisa ficar preocupado contra o estilo da sua banda pra se inscrever num evento. Até porque fica muito mais interessante um evento bem eclético, do que aquela coisa amassante durante oito horas, seis horas de evento, tocando o mesmo estilo musical. O público prefere assim. É, a gente não acha estranho tocar em festival com vários estilos. Acho até legal porque o som, como é uma mistura louca de porrada de ritmos, acaba agradando a várias vertentes também. E aqui vai algumas dicas de bandas que já participaram de alguns festivais da Interlude. Eu nunca imaginei que te fueras lejos de mim. Eu! 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 Nosso Brasil, o progresso vai apagar o sol, o nosso coração, não vamos deixar o infinito. Tá tocando aí no meio de um monte de banda de rock, sendo que a gente é reggae, é um estilo meio diferente. É diferente o estilo, mas eu acho que o foco é o mesmo, entendeu? De atingir uma ideia, passar uma ideia legal pro público e levar uma musicalidade boa. Durante todo ano a gente faz diversas datas, vários eventos, e as bandas mandam muito material pra gente, CD, link, pra que a gente possa fazer a audição e até passar aí uma resenha pra eles a respeito do que a gente achou da música deles. E a gente dá uma mínima atenção pra todo esse material, mas muitos não tem nem condição de se ouvir e dizer o que a banda é, onde a banda pode chegar. Nós procuramos bandas que gravem seu material canal por canal, pelo menos, e com uma qualidade mínima de produção. E aí 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 E aí